Quem tem veículo como principal meio de locomoção desde o início deste ano, anda indignado com o preço da gasolina. Os motoristas que não tem carro flex estão sentindo no bolso a diferença dos preços. Um levantamento feito pelo site Mercado Mineiro mostra que em algumas regiões o litro do etanol pode corresponder em média a 65,3% do preço da gasolina. O levantamento mostra também a inversão de preços ao longo do último ano. Em julho do ano passado, o preço médio do litro de combustível praticado em alguns postos era de cerca de R$ 2,93, até atingir neste mês, segundo a pesquisa, o preço médio de R$ 3,26, acumulando uma alta de 13,12%. Para não perder freguês, tem posto de combustível fazendo promoção e mesmo assim não tem agradado o consumidor. Quem tem como escolher entre o álcool e a gasolina tem levado para casa o etanol, que além de ser mais barato, é menos poluente. Mas se ainda resta alguma dúvida na comparação de preços, preste atenção na dica deste professor do Departamento de Engenharia da Ofla. Dividimos o preço do etanol pelo preço da gasolina. Se o valor for maior que 0,7, aí compensa a gasolina. Se o valor for igual 0,7, tanto faz. Agora, quando o valor é abaixo de 0,7, aí compensa o álcool.